Você me deixou na solidão, agora não sei mais o que fazer Porque você é tudo para mim, o nosso amor não vai ter fim Eu não consigo te esquecer, porque você é tudo para mim O nosso amor não vai ter fim, eu não consigo te esquecer E três do chamego, puxa o falizazim! Você me deixou na solidão, agora não sei mais o que fazer Porque você é tudo para mim, o nosso amor não vai ter fim Eu não consigo te esquecer, eu estou vivendo, vou viver Sofrendo por você minha paixão Pensei que esse amor não fosse assim, queria você só pra mim Não dividir com ninguém, agora minha vida é só você Vem logo meu amor, meu bem querer Você com esse jeito irreverente Só me deixa mais carente, aumenta mais o meu sofrer Você com esse jeito irreverente Só me deixa mais carente, aumenta mais o meu sofrer Você me deixou na solidão, agora minha vida é só você Você me deixou na solidão, agora minha vida é só você Você me deixou na solidão, agora não sei mais o que fazer Porque você é tudo para mim, o nosso amor não vai ter fim Eu não consigo te esquecer, eu estou vivendo por viver Sofrendo por você minha paixão Sofrendo por você minha paixão Pensei que esse amor não fosse assim, queria você só pra mim Não dividir com ninguém Agora minha vida é só você Vem logo meu amor, meu bem querer Você com esse jeito irreverente Só me deixa mais carente, aumenta mais o meu sofrer Você com esse jeito irreverente Só me deixa mais carente, aumenta mais o meu sofrer E aí 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 Por causa dessa mulher Quase fui a loucura Andei errado, vivi de amargura Comi o pão que o diabo pisou Essa mulher me fez mal Só me trouxe tormento Me deu tristeza e só desalento Dessa malvada eu não quero saber Vou procurar um alguém que me faça Viver de alegria Não quero saber dessa mulher vadia Que só me fez raiva, vergonha e dor Quero amar um alguém de verdade Que me dê carinho com sinceridade Amar e viver e curtir a vontade Outra pessoa que me dê valor Oh, 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 oh Por causa dessa mulher Quase fui à loucura Andei errado, vivi de amargura Comi o pão que o diabo pisou Essa mulher me fez mal Só me trouxe tormento Me deu tristeza e só desalento Dessa malvada eu não quero saber Vou procurar um alguém que me faça Viver de alegria Não quero saber Dessa mulher vadia Que só me fez raiva, vergonha e dor Quero amar um alguém de verdade Que me dê carinho com sinceridade Amar e viver e curtir a vontade Outra pessoa que me dê valor Música Telefonei pra você Você não quis atender Eu só queria amor Pessoalmente te ver Não ligue mais pra mim Eu não quero mais te ver Tudo que você me fez Eu não consigo esquecer Eu só queria de novo Meu bem ficar com você Pra te dar muito carinho E não te fazer sofrer Acho melhor pra nós dois A gente se separar Esqueça o meu telefone Não insista, não dá Não vou mais ligar O telefone não dá Não vou mais ligar O telefone não dá Telefonei pra você Você não quis atender Eu só queria amor Pessoalmente te ver Não ligue mais pra mim Eu não quero mais te ver Tudo que você me fez Eu não consigo esquecer Eu só queria de novo Meu bem ficar com você Pra te dar muito carinho E não te fazer sofrer Acho melhor pra nós dois A gente se separar Esqueça o meu telefone Não insista, não dá Não vou mais ligar O telefone não dá Não vou mais ligar O telefone não dá Tudo que você me fez Eu não tenho Eu sempre avisei ao coração vazio A dor fica no peito, o sentimento frio Esquece coração, amor de brincadeira Só temos a saudade como companheira Ou se assim brincar, meus olhos naqueles olhos Me perdi naquele olhar Ou se assim brincar, meus olhos naqueles olhos Me perdi naquele olhar Agora estou perdido no amor Esse amor inconstante demais Amando e desarmado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando e desarmado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Eu sempre avisei ao coração vazio A dor fica no peito, o sentimento frio Esquece coração, amor de brincadeira Só temos a saudade como companheira Ou se assim brincar, meus olhos naqueles olhos Me perdi naquele olhar Ou se assim brincar, meus olhos naqueles olhos Me perdi naquele olhar Ou se assim brincar, meus olhos naqueles olhos Eu sempre avisei ao coração vazio Eu sempre avisei ao coração vazio E eu sempre avisei ao coração vazio Me perdi naquele olhar Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando e desarmado, ô paixão errante Amando e desarmado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Efeito, chameiro, puxa o pão em jazim Eu vou fazer o que a mulher quiser Mulher querendo é bom, todo homem gosta e quer Eu vou fazer o que a mulher quiser Mulher querendo é bom, todo homem gosta e quer Mulher gosta de homem carinhoso e manhoso Safado e dengoso pra fazer o que ela quer Quando ela está querendo chega bem de mansinho Vem fazendo chavinho pra chamar a atenção Eu vou fazer como dizia vovô Mulher gosta de homem, sem vergonha e sedutor Eu vou fazer como dizia vovô Mulher gosta de homem, sem vergonha e sedutor Eu vou fazer o que a mulher quiser Mulher querendo é bom, todo homem gosta e quer Eu vou fazer o que a mulher quiser Mulher querendo é bom, todo homem gosta e quer Eu vou fazer como dizia vovô Eu vou fazer como dizia vovô Eu vou fazer como dizia vovô Mulher gosta de homem, sem vergonha e sedutor Eu vou fazer como dizia vovô Mulher gosta de homem, sem vergonha e sedutor Eu vou fazer como dizia vovô Mulher gosta de homem, sem vergonha e sedutor Eu vou fazer como dizia vovô Mulher querendo é bom, todo homem gosta e quer Eu vou fazer como dizia vovô Eu vou fazer como dizia vovô Mulher gosta de homem, sem vergonha e sedutor Eu vou fazer como dizia vovô Mulher gosta de homem, sem vergonha e sedutor Eu vou fazer como dizia vovô É de categoria, o porro que a gente canta em Santa Luzia É de categoria, é de categoria O porro que a gente canta em Santa Luzia É de categoria, é de categoria O porro que a gente canta em Santa Luzia É de categoria, é de categoria O porro que a gente canta em Santa Luzia O porro que a gente canta em Santa Luzia É de categoria, é de categoria O porro que a gente canta em Santa Luzia É de categoria, é de categoria O porro que a gente canta em Santa Luzia Quando o safoneiro para já tem outro pra tocar Quando a cavaleira cansa já tem outro pra dançar Tem gente se cortando, querendo mochilhar O saboteiro e o pinique faz o povo se acordar É de Caté, é de Categoria O forró que a gente canta em Santa Luzia É de Caté, é de Caté, é de Categoria O forró que a gente canta em Santa Luzia É de Caté, é de Categoria O forró que a gente canta em Santa Luzia É de Caté, é de Categoria O forró que a gente canta em Santa Luzia É de Caté, é de Categoria O forró que a gente canta em Santa Luzia É de Caté, é de Categoria O forró que a gente canta em Santa Lucia É de categoria O forró que a gente canta em Santa Lucia É de categoria O forró que a gente canta em Santa Lucia É de categoria É de categoria, o forró que a gente canta em Santa Luzia É de categoria, o forró que a gente canta em Santa Luzia É de categoria, o forró que a gente canta em Santa Luzia É de categoria, o forró que a gente canta em Santa Luzia Desce dança e balança, até que amanhece o dia Regime de tenta, pata e vestida com alegria Penigo, voz e pibes se balança, mas não cai Perguntei o seu primeiro até quando volta É de categoria, o forró que a gente canta em Santa Luzia É de Cater, é de Café, é de Catergoria O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia O forró que a gente canta em Santa Luzia Não faz sentido vivermos assim As nossas brigas não vão resolver Os nossos filhos não estão criados Mas meu nosso invoço acabou, você Eu sou louco por você, meu bem E morro por você também Se você me quiser, tenho muito amor pra dar E me caso por você Eu sou louco por você, meu bem E morro por você também Se você me quiser, tenho muito amor pra dar E me caso por você Não tem dia, não tem noite, nem minuto, nem segundo Não tem hora pra te amar Vivo sempre te esperando, nosso amor se acabando E você não quer me dar Tenha dó de mim, menina Veja que a minha sina é sofrer por te amar Volte logo, meu benzinho Vem me dar o teu carinho Já cansei de te esperar Eu sou louco por você, meu bem E morro por você também Se você me quiser, tenho muito amor pra dar E me caso por você Eu sou louco por você, meu bem E morro por você também Se você me quiser, tenho muito amor pra dar E me caso por você Vem que eu te dou amor Vem que eu tenho amor pra dar A minha vida sem você não vale nada És minha dama, és a rainha do meu lar A tua boca tem um gosto diferente Eu vejo o quente e faz a gente delirar A nossa cama sem você ficar vazia Vota querida que é pra gente se amar A nossa cama sem você ficar vazia Vota querida que é pra gente se amar Se está longe em você, eu fico pensando Marcando a hora o dia de você chegar Me telefone e diga logo quando chega Que eu vou correndo doidinho pra te buscar Me telefone e diga logo quando chega Que eu vou correndo doidinho pra te buscar Vem que eu te dou amor Vem que eu tenho amor pra dar A minha vida sem você não vale nada És minha dama, és a rainha do meu lar A tua boca tem um gosto diferente Eu vejo o quente e faz a gente delirar A nossa cama sem você fica vazia Vota querida que é pra gente se amar Se está longe em você, eu fico pensando Marcando a hora o dia de você chegar Me telefone e diga logo quando chega Que eu vou correndo doidinho pra te buscar Me telefone e diga logo quando chega Acabou correndo doidinho pra te buscar Vem que eu te dou amor Vem que eu tenho amor pra dar A minha vida sem você não vale nada És minha dama, és a rainha do meu lar A tua boca tem um gosto diferente Eu vejo o quente e faz a gente delirar A nossa cama sem você fica vazia Vota querida que é pra gente se amar A nossa cama sem você fica vazia Vota querida que é pra gente se amar Se está longe em você, eu fico pensando Marcando a hora o dia de você chegar Me telefone e diga logo quando chega Acabou correndo doidinho pra te buscar Acabou correndo doidinho pra te buscar Vem que eu te dou amor Vem que eu tenho amor pra dar A minha vida sem você não vale nada A minha vida sem você não vale nada Vem que eu tenho amor pra te buscar 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 Ó senhor Meu forró chegando vai ao primeiro lugar Quem quiser que se segura Eu vou batando pra te buscar Meu forró chegando vai ao primeiro lugar Quem quiser que se segura Eu vou batando pra te buscar Isso é que é forró Feito pra se dançar No repack do zapumbá No balanço do gansar Isso é quer, oh, oh, feito pra se dançar, no ritmo e que desabunda, no balanço do casal. Nos bailações virou moda, gosto e falo em quem quiser, em todo o Brasil é onda, a juventude vibra e quer. Isso é quer, oh, oh, feito pra se dançar, no ritmo e que desabunda, no balanço do casal. Forró, só presta quando temos saboteiro, com o triângulo e o zabumba, da latada poder. Forró, só presta quando temos saboteiro, com o triângulo e o zabumba, da latada poder. Na pisada do forró, a gente pensa bem machucado, quando entra no salão, a gente escuta o ripicado. O zabumba bateu, ouvindo a safona tocar, o coração não aguenta, e o triângulo triguiligue triguilá. Vem amor, o porrante se balançar, o forró tá esquentando, a gente não pode parar. Vem amor, o porrante se balançar, o forró tá esquentando, a gente não pode parar. Porque o zabumba bateu, ouvindo a safona tocar, o coração não aguenta, e o triângulo triguiligue triguilá. Triguiligue 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 triguilá. Triguiligue triguilísimo truaco. Triguiligue triguil figurinhas. Triguiligue truado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.